Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, neste nós vamos falar sobre título Como fazer um título elegante, simples e elegante Eu fiz um antes aqui para mostrar para vocês, rapidinho, esse aqui é um pouquinho mais complexo Aprender o que nós vamos fazer hoje, para não perder muito tempo, é tranquilo fazer esse Eu vou passar isso aqui para vocês, rapidinho, olha, eu fiz um quadrado, mas a primeira parte do quadrado De baixo sobe, entra o título e depois fecha, viram? Então é isso Agora nós vamos montar o nosso aqui, vamos fazer mais simples Eu pus três pontos aqui, onde eu marquei aqui, início do nosso vídeo, onde vou começar o título E onde eu vou finalizar esse título E nós vamos fazer um final também bonito Então vamos começar Neste ponto aqui, eu costumo pôr ponto para facilitar Eu já coloquei inclusive o título que a gente, eu vou dar um CTRL C, copiar Ok Primeira coisa a fazer, início, clicar no início, onde eu já marquei Clicar aqui no T, que é o texto, né, no Adobe Premiere 2020, isso aqui tá, melhorou bastante Clicar Clicar na minha imagem, dá um CTRL C, CTRL V que eu dei Agora aqui, nós vamos clicar de novo, tá no T já Eu vou clicar só na setinha, para poder enxergar, arrastar um pouco T de novo, só que é só para a gente posicionar o título Então eu vou dar um DEL, vou dar um ENTER Aí nós vamos, controle de efeito Já tá posicionado em controle de efeito Olha, ele tá em cinza, porque ele tá marcado Clicou na setinha Vamos centralizar esse texto Clica na seta, posiciona ele no centro da imagem Que aqui tá legal, tá no centro Se não tiver também Só para a gente brincar rapidinho Você pode mudar a fonte, entendeu Vamos deixar essa mesmo Só para começar Então isso aqui tá pronto Agora nós vamos fazer um segundo Feito isso no início, eu vou arrastar ele até o final do nosso vídeo Agora nós vamos fazer O que que nós vamos fazer Esse quadradinho, tão vendo? É onde fica normalmente a canetinha Eu vou clicar no quadradinho E vamos cobrir esse título Não se preocupe, tá cinza aí Mas a gente já vai dar um jeito já já nesse Nesse cinza Tá a mesma coisa, vamos arrastar ele até o final do nosso vídeo E vamos no controle de efeito Agora referente a esse quadrado Também tá em cinza aqui Olha, nós vamos desmarcar o preenchimento que tá cinza E vamos marcar borda Na borda ela tá com três Aqui três é uma medida legal Aqui nós vamos aumentar Vamos aumentar um pouco essa imagem Só para a gente poder centralizar legal Olha, aqui tá legal, tá no centro Tá bom, né? Então turma Voltamos Primeira coisa a fazer, máscara Então vamos fazer uma máscara aqui Esse aqui é do título Vamos fazer uma máscara para o título Vamos descer Vamos em opacidade Estão vendo? E dá um clique aqui, ó Tá vendo que o título sumiu lá? Vamos aumentar de novo Vamos aumentar essa tela Para poder ser um pouco mais preciso Vamos arrastar isso aqui para o início aqui do título Vamos puxar Isso aqui até o final aqui Aqui não precisa ser muito preciso não, tá turma? Pelo menos a linha em cima é bom, tá? Retinha Para o efeito Fazer isso certinho Qual a ideia aqui então? Nós vamos fazer o quadrado Na medida que o quadrado vai subindo Nós vamos descendo com o título Então nós vamos pegar isso Vamos puxar essa imagem para cima Vocês viram que o título sumiu? Certo? Agora vamos fazer A mesma coisa No quadrado Cliquei no quadrado Na timeline referente ao quadrado Vamos fazer a mesma coisa Lá embaixo Criar uma máscara para ele Vamos aumentar Vamos aumentar Aumentar aqui Vamos posicionar isso aqui ó Bem no canto do quadrado Estão vendo? Vamos baixar essa parte Até o final do quadrado Esse é a mesma coisa Esse é a mesma coisa E esse outro ponto Igual O quadrado nós vamos fazer de baixo para cima Então eu vou pegar Vamos arrastar Aqui para baixo O quadrado sumiu Voltando Então nós vamos voltar Tanto faz Ou o quadrado ou o nome Nós já estamos no quadrado Então eu vou fazer o seguinte ó O título vai começar a aparecer aqui Onde eu marquei Então deste ponto para frente Nós vamos marcar 20 frames Eu vou 20 frames para frente 5, 10, 15, 20 20 frames Perfeito? Vamos lá na máscara E vamos marcar o início Olha essa máscara aqui Olha essa máscara aqui Olha essa máscara, máscara 1 Estamos falando do quadrado Marcamos o início Vamos fazer nesse mesmo ponto Nós vamos fazer do nome Do título A sequência é tranquilo Então enquanto o quadrado está subindo O título está descendo Essa é a ideia Está aparecendo de cima para baixo Então aqui a mesma coisa Está a máscara de cima Nós vamos marcar o início dela aqui Vamos contar agora Mais 20 frames 5, 10, 15, 20 frames E vamos Nós estamos na do nome Vamos fazer esse nome aparecer Clicamos na máscara Vamos fazer aparecer o nome Perfeito? Agora o nome vocês viram que começou de cima para baixo No quadrado A mesma coisa No quadrado Está acionado o reloginho Vamos acionar a máscara E vamos subir Eu vou aumentar um pouco Para enxergar bem Aqui nós vamos subir E a ideia é aparecer o quadrado Está pronto turma Então é isso aqui Eu vou clicar aqui Eu vou clicar aqui Depois nós vamos fazer um final Vamos dar um ponto Vamos dar um ponto Mais ou menos Mais ou menos Aí depende da dinâmica de cada vídeo Agora finalizando Finalizando Esse título O que que eu acho bacana Eu já marquei o final dele aqui Vamos aplicar um efeito Vamos por aqui em edição Aplicar um efeito Aplicar um efeito 3D Aí eu acho bonito 3D 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 básico Estão vendo aqui? Vamos aplicar Neste Nos dois No de baixo e no de cima No título E no quadrado Estamos marcados aqui Vamos voltar Agora Vamos para o efeito Controle de efeito No controle de efeito Nesse exato ponto Vamos procurar onde eu Onde eu criei Porque ele cria um Mais uma orelha aqui Está vendo? 3D Neste 3D Nós vamos marcar o início O início da brincadeira aqui A mesma coisa Nós vamos fazer no título No mesmo ponto Vamos procurar o 3D 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 O início Da brincadeira Eu vou ver se eu fiz certo lá Eu vou fazer como se diz Inclinação Eu não sei se eu pus inclinação no outro Vamos ver Inclinação que é legal Não Não Eu pus rotação Vou pôr inclinação E vamos queimar isso aqui Não 1 2 3 4 5 Eu vou de 5 e 5 frames Então pus 25 Aqui neste ponto Nós vamos pôr em Inclinação Menos 90 A mesma coisa Nós vamos fazer No título No mesmo Exatamente No mesmo ponto Inclinação Inclinação Menos 90 Então é isso aí turma Tá pronto o nosso título Rapidinho E bonito Vamos ver aí como ficou Entrou E agora vai sair Vai sair o título Bonito né Legal Ficou legal Então obrigado turma Muito obrigado Se gostaram Dessa dica Dê um like no nosso vídeo E faça inscrição Se você não for inscrito Faça inscrição no nosso canal Que ajuda bastante a gente Que é muito importante pra nós Tchau e até a próxima Tchau e até a próxima Tchau e até a próxima